O inimigo inventou a tal da falsidade. Tem gente que encena de verdade. Bem na sua frente, fica bem assim, ó. Miga, ou florzinha, ou querida. Para de falsidade. Isso é coisa do cão, poti poti. Quando você vira as costas, faz bem assim, ó. Puxa a cobra que tem dentro dela e começa a falar. Fala mal daqui, fala mal dali, fala mal daqui, fala mal dali. E depois faz a sonsa e fala bem assim, ó. Eu falei? Quem falou? Eu não falei. Quem falou, gente? Meu Deus, eu não falei. Puxa a cobra que tem dentro dela. Puxa.